A Fagoc abriu oficialmente as portas do Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ, que oferece assistência jurídica a pessoas carentes de UBAR e região. A inauguração aconteceu no dia 6 de março e contou com a participação de alunos, professores e autoridades convidadas. O coordenador administrativo da Fagoc, Heraldo Teixeira, e a coordenadora do curso de Direito, Luciene Rinaldi Colli, realizaram a abertura simbólica do escritório escola. A faculdade está dando uma resposta para a sociedade, que é o retorno para a sociedade mais carente de UBAR, que hoje exatamente precisa, necessita de um apoio jurídico, não tem. E nós percebemos também que existe a defensoria pública, mas infelizmente é muitas pessoas para serem atendidas. A demanda é muito maior do que a oferta de defensores. Luciene explica quais serão os métodos utilizados para o atendimento a pessoas carentes. O interessado chega ao núcleo de prática, vai passar por um processo prévio de escolha ou seleção e, de acordo com a sua renda econômica familiar, de acordo com a natureza da demanda, ele será atendido. O NPJ dará destaque para as demandas jurídicas relacionadas com o direito da família, como pensão alimentícia, guarda compartilhada, divórcio, entre outros assuntos que serão analisados caso a caso. Além de atender a população carente, o NPJ é um laboratório de aprendizado para alunos a partir do sétimo período em direito. Com a supervisão de um professor, o estudante terá contato com o mercado de trabalho. É a oportunidade onde o aluno consegue pegar o que ele aprendeu durante esses seis períodos, essa teoria que foi vivenciada por ele em sala de aula, ele consegue praticá-la e colocá-la em prática eficazmente com o atendimento ao público. Os alunos comemoram a inauguração do NPJ e reforçam a importância de poder ajudar as pessoas da comunidade. Vai ser bom para mim e bom para as pessoas que eu for ajudar na prática. Para a gente é muito bom, para a gente ter um aumento no curso e melhorar bastante, tanto na teoria quanto na prática. Foi uma evolução muito grande, porque eu acho que ele está muito bem montado, muito bem estruturado para atender todo mundo. Marcelo Daibert, coordenador acadêmico da faculdade, afirma que o núcleo é um sonho realizado para todos da FAGOC. Quando a gente sonhou em ter o curso de direito aqui na FAGOC, a gente sonhava no dia de inaugurar o NPJ, uma forma da gente devolver para a comunidade aquilo que a gente conquista diariamente com essa comunidade e com os nossos alunos. Então, é a realização do nosso próprio sonho isso que está acontecendo hoje. O atendimento ao público será feito de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 18 horas. O NPJ está localizado próximo a FAGOC, na rua Maestro Jesualdo Musitano, número 21, bairro Seminário. O telefone para contato é o 3541-2571.